Apesar da Dilma ter cortado os 22% ultimamente, a gente soube disso aí, mas ainda assim o número de investimento ou os recursos disponíveis ainda é elevado. Se a gente olhar os programas específicos do BNDES, quem suspeitava que o BNDES iria realizar investimento em P&D considerando os riscos? Nós do Vita Nova EMS temos um projeto dentro do programa, não Criatec, dentro do programa Funtec. Dá trabalho fazer isso, porque nós não sabemos, estamos aprendendo a realizar a gestão. Então, estamos aprendendo, volto a insistir, bater na mesma tecla, a sentar na mesa e conversar com todos os agentes envolvidos. Mas estamos fazendo alguma coisa. A gente está com um projeto para doença negligenciada, envolvendo alguns parceiros aí. A empresa está disponibilizando de recurso, embora o recurso que a empresa coloque financeiramente, ele não é tão significativo, chega a 10%, mas o BNDES, através desse programa, incentiva isso. E mais do que isso, as regras dizem, olha, eu, BNDES, estou colocando recurso lá na universidade. E o dinheiro vai para ela, não vai para você, a empresa. Mas você, a empresa, tem que colocar pelo menos essa quantia. Mas mais do que isso, vocês têm que auxiliar os parceiros a desenhar o projeto de tal maneira que atenda a sua competitividade. De alguma forma atenda, porque senão não faz sentido. Mesmo que não se chegue a um produto propriamente dito, porque em alguns casos a empresa fala, olha, eu não sei fazer isso. Eu tenho que aprender. Como que eu vou aprender? O recurso está disponível no banco, ele está disposto a colocar. Então vamos realizar alguma coisa nesse sentido. Porque na pior das hipóteses, é claro que a gente não pensa assim, não podemos pensar assim. Mas na pior das hipóteses, a gente vai aprender a fazer inovação. É isso que a gente tem feito hoje. Nós buscamos, estamos buscando um produto, a empresa quer um produto. Se a gente conversar com o acionista, ele vai dizer, eu não levanto a hipótese de não ter um produto no final, sabendo dos riscos que estão envolvidos. Mas ele quer realizar algum tipo de inovação, quer internalizar o conhecimento, para que dentro do pipeline, portanto, do processo já desenvolvido, ele possa colocar outros. É assim que funciona. Então hoje existem mecanismos, existem formas de dividir esse risco. Não vou comentar, mas tem muita coisa que está sendo realizada nesse sentido. Isso aqui vocês também já sabem, enfim, a progressão da ciência brasileira no Brasil, no mundo, em termos de artigos publicados, o número e o percentual. A evolução de incubadores e parques tecnológicos no Brasil. Aqui de parques tecnológicos e aqui o número de incubadoras. Eu acho que esse é um movimento muito interessante. Semelhante àquilo que a gente colocou lá em termos de pesquisador que sai da empresa, que constrói a própria empresa lá fora. Aqui no Brasil a gente não tem muita experiência disso, mas pesquisadores que saem de grupos de pesquisa consolidado e que conseguem de alguma maneira construir, incubar alguma ideia. Isso é muito importante porque na década passada e retrasada não tinha esse ambiente ou não existia uma massa crítica de incubadoras que pudessem oferecer um ambiente adequado. Eles chamam de ecossistema adequado para poder o pesquisador que tem uma ideia arriscar de alguma forma. Hoje nós podemos afirmar que existe esse ambiente. E aqui um slide que mostra a história, o panorama, os marcos regulatórios no segmento farmacêutico, mas não só nisso, desde as políticas horizontais da década de 90, a lei de patentes, depois a lei dos genéricos. Há muitas pessoas que criticam essa questão do genérico, mas hoje eu só estou falando aqui para vocês a maneira com que eu estou falando porque existem algumas empresas, no caso a EMS, que conseguem ter musculatura suficiente desenvolvendo medicamentos genéricos e similares para poder sequer pensar em inovação. Porque se não existisse isso, nem essa mínima infraestrutura a gente teria. A regulação brasileira ela não existia. A situação aqui, a gente fala de marco e foi muito importante isso, porque a partir desse momento a agência regulatória começou de fato cobrar de uma maneira um pouco mais acentuada e foi restringindo isso ao longo do tempo e as empresas foram obrigadas a realizar algum tipo de investimento, se tornar mais competitiva e poder agora pensar em algum tipo de inovação. Antes isso era, ficava tudo sem uma direção. Hoje nós temos uma direção para conduzir isso. A partir de 2003 começou a ocorrer os fóruns de competitividade de maneira cadenciada, portanto discutindo, eles vêm discutindo, estou dizendo eles, quando falo eles eu falo todo mundo. As empresas, os empresários, o terceiro setor, as agências de inovação, a BDI por exemplo, o governo, eles sentam no mesmo ambiente e discutem o que tem que ser feito em termos de lei, em termos de regulamentação, para que o ambiente se torne cada vez melhor no sentido de competitividade. E aqui a lei de inovação, do Profarma, do BNDES. Então, o que eu posso dizer e afirmar para vocês? Houve uma maturação, um desenvolvimento e uma evolução considerável nos últimos anos em termos de ambiente para que alguma inovação possa ser realizada. Não vou comentar sobre isso, mas com muitos detalhes, mas sempre o complexo industrial da saúde, nos programas estruturantes do governo, ele está colocado. O governo sempre olha isso. Nós ouvimos alguns comentários de gente da Anvisa, não sei se vocês sabiam, mas a Anvisa, de certa forma, ela passa por ela cerca de... Com o número que o cara falou, é um terço, quase um terço do PIB brasileiro. É, não visa, não diretamente, né? E não só em medicamentos, porque não é só medicamentos, mas é um número muito grande. É um número muito grande. Quando eu quero dizer, diagnóstico, equipamentos, que envolve também a questão de alimentos. Então, tudo que a Anvisa olha hoje é um número muito grande. E quando a gente escuta pessoas outras falando que a Anvisa deveria trabalhar no sentido de aumentar a competitividade no Brasil, eles não criticam de forma indevida, porque é muito recurso que encontra sua trava, muitas vezes, na Anvisa. E que se houvesse uma política dentro, estou dizendo, dela, para poder auxiliar, nós seríamos mais competitivos. Eu critico isso, mas da mesma forma, a gente vê sim alguns movimentos dentro da Anvisa trabalhando no sentido de resolver esse problema. Eles estão hoje olhando, é sempre um movimento muito demorado, né? Há necessidade de se trabalhar isso, amadurecer, substituir cabeças, enfim, e pensamentos para que a Anvisa, entendendo isso, possa trabalhar no sentido de aumentar essa competitividade. Mas hoje eles estão participando mais, estão participando mais. Antes não participava desses fóruns técnicos mesmo, entendendo o que é que a indústria quer e, portanto, entendendo o que a indústria quer, construir alguma regulação que faça sentido para todo mundo. Mais do que isso, faça sentido para nós, brasileiros. Porque, se não, para que caminho, quais são os caminhos que a gente vai tomar, né? Enfim, sem entrar muito em detalhe, depois alguma coisa dessas informações eu posso até passar para vocês. E são informações que a gente consegue buscar aí no Ministério da Saúde, no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Mas, enfim, as metas, é importante dizer, é reduzir o déficit relacionado com o complexo industrial da saúde, que até 2013 vai ser de 4,4 bilhões de dólares. É um número muito acentuado. O governo tem procurado, inclusive, trabalhar nesse sentido. Mas tem que mudar a cabeça dos caras, não adianta, é assim que funciona. E a cabeça do empresário também. Bom, qual que era o modelo fechado anteriormente? A empresa realizava investimento dentro do P&D e tinha o retorno. Esse modelo está se mostrando ineficaz e, mais do que isso, se mostrando, não funciona mais. Tem que mudar isso. A proposta que esse pessoal da Inovação Aberta tem colocado é, eu posso buscar incentivos fiscais e financiamento de tal maneira a reduzir esse investimento e, mais do que isso, criar uma estrutura de P&D interna ou, pelo menos, ter, hoje, muitos ou algumas das pessoas que trabalham comigo lá no Vita Nova, ela tem que ter o conhecimento adequado para fazer a contratação certa no prestador de serviço. Porque senão não vai saber nem ler o relatório, não vai saber nem especificar o tipo de serviço que tem que ser realizado no terceiro. E hoje, pela falta de infraestrutura que nós temos no Brasil, esse terceiro que eu tenho que contratar para respeitar um cronograma que é minimamente razoável, eu tenho que contratar lá fora, tenho que contratar nos Estados Unidos, na Europa como um todo. Então, a pessoa que eu preciso na equipe para especificar o serviço, ela tem que entender aquilo que ela está fazendo, senão ela não consegue contratar. E aí, o relatório que o cara vai emitir, ela não consegue avaliar também. Então, quando eu falo de estrutura de P&D, não é só no sentido de realizar a atividade na bancada propriamente dita, mas é ter a capacidade de trabalhar também numa estrutura de gestão. É claro que eu vou precisar sempre do pesquisador na bancada, é evidente isso, mas eu preciso de um cara que entenda tecnicamente para poder conduzir as outras atividades dentro de um projeto. Enfim, o que se busca é reduzir esse investimento, minimizando o risco, através dos incentivos fiscais. Então, o modelo que era fechado, ele vai se tornando aberto, é onde eu tenho várias empresas realizando esse investimento. E mais do que isso, não é só a questão da realização do investimento em si, à medida que se realiza o investimento em novas bases tecnológicas, que pode ser portanto em pequenas empresas e bases tecnológicas, dentro de uma incubadora, dentro de um parque tecnológico, eu consigo construir a possibilidade de colocar essa ideia dentro de uma gestão aberta em outros mercados, em outras empresas, em outros tipos de retorno, é isso que se quer. Conclusão de tudo isso que a gente falou. O que se buscou? Atender a dupla orientação da empresa, olhar a política pública e estruturar internamente o PIDEI. Atende a dupla orientação de políticas públicas, cria oportunidade de inovação sem grandes ônus adicionais, além da criação da nova infraestrutura. É claro que a gente tem que ter uma mínima infraestrutura, eu não vou ficar contratando gente, mestre, doutor, pessoal, para ficar só fazendo gestão, não é isso que motiva, eu não posso fazer isso. O que motiva um pesquisador? Em algumas situações o pesquisador, ele se sente motivado, se envereda para a questão da gestão, eu tenho várias pessoas que trabalham na equipe nisso, eu tenho um nível de mestrado e doutorado e ela achou interessante, gostou, pegou gosto pela coisa e hoje trabalha na gestão, mas só isso não é suficiente, eu preciso de uma estrutura, uma infraestrutura de PIDEI, hoje nós temos isso, mínima nós temos. Estrutura robusta para desenho de estratégia e inovação da empresa, um potencial de autofinanciamento de projetos com captação de recursos externos e prestação de serviços e parcerias com outras empresas. E também alinhado a estratégia de governo, capacidade de acumular competências, isso é muito importante, para ser parceiro nas compras governamentais. A gente vê, por exemplo, o pessoal falando das PPPs, as parcerias público-privada, onde o governo também coloca recurso, coloca dinheiro, coloca investimento, ele garante de certa forma, desde que as regras sejam respeitadas, de que ele vai comprar o produto oriundo de todo aquele trabalho. O mundo inteiro faz isso. Por que o Brasil começou a fazer só agora? Começou tardiamente, mas começou. A criação de vantagens sobre empresas estrangeiras e redes de inovação e empreendedorismo. Bom, quais são os desafios? Aumento e manutenção da atratividade de recursos humanos especializados, mestres e doutores. Como eu falei, não basta ter o pesquisador na empresa, é preciso ter alguma coisa que o motive. Não basta ter um salário que atraia, é preciso saber se o pesquisador quer trabalhar naquela área e se a gente tem a infraestrutura para que um projeto possa ser desenvolvido. Como construir isso? Relação institucional universidade e empresa, como eu falei, através das agências de inovação universidade ainda é um desafio, gestores capazes de realizar essa interlocução, hoje a gente tem formado pessoas com essa ideia, tendo a capacidade de colocar um pé na universidade e um pé dentro da empresa, olhar tudo isso e saber se comunicar. Porque se você colocar os dois, eu estou dizendo empresário e o acadêmico, numa primeira conversa, não funciona, não vai para frente. Então você tem que aproximar de um ou do outro, ver quais são as ideias, estruturar isso independentemente e no momento oportuno fazer a aproximação. Aí funciona.